Vai valer a pena na tua vida essa noite! Quantos creem nisso? É isso aí, meu irmão! Não adianta o inimigo querer te derrotar Daqui a pouco tu cantarás que valeu a pena Fica firme! Tudo que a vida me fez ver Tudo que um dia eu pude ter Valeu a pena Tudo que sorri ou que chorei Todos os momentos que passei Valeu a pena Valeu a pena Se eu acreditei demais no amor Só que de repente acabou Valeu a pena Se perdi ou se ganhei O importante é que passei E cresci com toda essa experiência Valeu a pena Valeu a pena E agora é quem eu sou Tudo que a vida me fez ver Tudo que um dia eu pude ter Tudo que um dia eu pude ter Demais no amor Só que de repente acabou Desabafa Desabafa, fala sério Canta Valeu a pena Se perdi ou se ganhei O importante é que passei O importante é que passei E cresci com toda essa experiência É que a tua voz É que a tua voz lá em cima E canta comigo Valeu a pena Ter chorado a noite inteira Pois de manhã Pude entender O meu sorris Por ter passado aquela dor Hoje aprendi a dar valor Quem eu era antes E agora quem eu sou Jamais eu vou esquecer O que Jesus fez por mim Foi demais Hoje eu sei Valeu a pena Ter passado o que passou Só pra hoje estar aqui Sabe, queridos Às vezes é tão difícil As coisas acontecerem Na nossa vida Às vezes é tão complicado Às vezes o preço É tão alto E a gente às vezes Pergunta assim Questionando Às vezes até nós mesmos Dizendo Meu Deus Será que se vai Compensar tudo isso? E ultimamente Tenho pensado muito Sobre essas questões E Deus E Deus Tem ministrado no meu coração Sempre essa palavra Eu quero compartilhar Esse de dentro aberto Rindo Que graça teria A alegria A alegria A alegria Nós precisamos Nós precisamos Passar escassez Está complicada Mas eu tenho uma palavra De Deus Para a tua vida Não te desespere Neste vale Porque Deus Não te coloca Aí nesse vale Para te ver sofrer E nem para te ver Pagar Um preço Que você não mereça pagar Deus Deus jamais te coloca Deus jamais te coloca No vale Para te matar Mas Deus te coloca Nesse deserto Para moldar O teu caráter E te fazer Crescer Valeu a pena Ter Chorado A noite inteira Hoje de manhã Pude entender O meu sorrir A gente entende Lá depois Lá depois Lá depois Por ter passado Aquela dor Foi muito difícil Hoje aprendi A dar valor Compensou demais Quem eu era antes E agora Quem eu sou Olha isso aqui Onde eu estava Eu estava lá fora No mundo distante De Deus Onde eu estava Nas garras do inimigo Onde eu estava E Jesus E Jesus Tirou Ele me tirou Ele te tirou Ele nos tirou Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena